Simpatia para causar briga e desunião de um casal, minha amiga! Sou a Poli e vou te ensinar uma poderosa e antiga magia para você causar a separação, a desunião, o afastamento de um casal. Mas antes disso, vai deixando esse coraçãozinho que não custa nada. Comenta para mim de onde você está me sentindo e gratidão imensa por você me seguir, pois assim você não irá perder nenhuma dica aqui de espiritual. Vou te ensinar uma poderosa e antiga magia que você vai conseguir causar a briga, a desunião e o afastamento de um casal. Se você já tentou fazer outras magias e não obteve sucesso naquilo que você estava fazendo, você pode ter certeza que esta magia, você querendo ou não, vai causar a separação, a desunião e o afastamento de um casal. É uma magia muito poderosa que você pode estar fazendo até mesmo para afastar um amigo do seu amado ou afastar um familiar. É uma magia bastante poderosa que eu vou estar te ensinando agora mesmo, presta bastante atenção. E um dia comum, não tem dia certo, nem hora certa e nem lua certa para estar realizando. Você pode estar fazendo ela agora mesmo aí na sua casa, ok? Em uma folha em branco, você vai escrever o nome do sem vergonha aqui, do fulano, do seu amado. Vai escrever o nome dele aqui. Se ele estiver se envolvendo com alguém ou alguém estiver se aproximando dele, que você sabe que está prejudicando o seu relacionamento, uma mulher, tá? Aqui eu vou dar um exemplo de um casal. Você vai pegar, você vai estar aqui o nome dele, você vai virar de cabeça para baixo e vai escrever o nome da vaca aqui. Correto? Dessa maneira. Feito isso, você vai fazer um X em cima do nome para cortar qualquer tipo de ligação que eles estão tendo, tá bom? E lembrando que é sempre bom colocar o nome completo com data de nascimento. Se você não souber o nome completo, mentaliza nos dois, mentaliza na cara dos dois, tá ok? Feito isso, sem dobrar o papel, você vai pegar um pote de vidro com tampa. Pode ser pote de vidro ou pode ser um pote de maionese também, daquele tipo de plástico. Mas é importante que tenha tampa. Ai, Apolo, posso colocar foto da rede social? Pode também, tá? Você pode colocar tudo aqui dentro que remete os seus pensamentos em relação a essas duas pessoas. Tá ok? Pode colocar foto de um, foto do outro, foto dos dois. Tá? Foto de um, do outro ou dos dois juntos, caso você queira. De repente a pessoa se afastou de você para estar em outro relacionamento, você pode estar fazendo um termo em que você vai causar a briga e a desunião dele. E um ovo, tá bom? Pode ser um ovo de casca branca ou de casca marrom. Você vai quebrar um ovo aqui dentro. O ovo perante a espiritualidade, ele representa o início, o recomeço, o nascimento, tá? Aqui a gente quebrou um ovo, tá ok? Aqui a gente vai pedir que inassa ou estabeleça um relacionamento entre os dois. E uma pimenta bem picante, acho que é a pimenta malagueta, tá? Se você tiver uma pimenta mais forte, você pode pegar também. E vai colocar aqui dentro. Uma quantidade considerável. Tá aqui, eu colocamos o ovo e a pimenta aqui dentro, correto? Você vai pegar, antes de fechar o pote, peço a espiritualidade que traga o afastamento, a desunião de fulano de tal com ciclano de tal. Fazendo aonde que eles não consigam permanecer junto em um relacionamento. Haverá briga, nojo e afastamento entre eles. Você vai pegar, você vai fechar esse pote, bem fechado. Fechou? Você vai se sacudir, tá? Com toda a sua força, com toda a sua raiva, mentalizando que haja o afastamento, a desunião entre eles. Sacode bem. Tá aqui, ó. Misturou, bem misturado, correto? Você vai pegar esse pote, você vai esconder esse pote durante cinco dias. Tá? Vai colocar num local onde que ninguém vê, ninguém pega. Tá ok? E vai deixar esse pote escondido cinco dias. Esse ovo aqui dentro vai empodrecer. Tá? Vai empodrecer esse ovo aqui dentro aqui. Tá ok? Feito isso, você vai pegar e vai jogar esse pote no lixão, no esgoto, em um local negativo. Tá? Para que haja a negatividade entre as duas pessoas e com isso o afastamento entre eles. Essa magia é uma magia infalível. Você pode estar fazendo de olhos fechados. Tá? O importante é você mentalizar e realizar ela mentalizando aquilo que você deseja. Tá ok? Caso você tenha dúvida, caso você tenha insegurança, pega o meu contato, tá na mil e me chama. Posso realizar para você qualquer tipo de magia bastante poderosa também. Combinado? Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.